Essa música é pra você também, Alexandre e Carla, Nath Rutz, essa banda massa que me deu a honra de mais uma vez estarmos juntos nessa parceria. Escute a letra, é de amor do meu coração pro seu. Sinta a vibração, fica numa boa, tira os pés do coração do chão, que o tempo voa. Viaje na canção, seja avião, deixe o bem te invadir, não dê espaço à solidão, o mundo quer te ver sorrir. Mentalize a paz, respire o amor, seu pensamento é o seu lar, você é capaz de conquistar o que for, em qualquer lugar, agradece que vem. Positividade, amém, tem que desejar o bem, pro bem te desejar. Agradece que vem, positividade, amém, tem que desejar o bem, pro bem te desejar. Não leva tudo a sério, esquece o problema, foca na solução. A felicidade é simples como um aperto de mão. Comenta, mentalize a paz, respire o amor, seu pensamento é o seu lar, você é capaz de conquistar o que for, chegar aonde quer chegar. Agradece que vem, positividade, amém, tem que desejar o bem, pro bem te desejar. Agradece que vem, positividade, amém, tem que desejar o bem, pro bem te desejar. Agradece que vem, positividade, amém, tem que desejar o bem, pro bem te desejar. Cláudia Leite!